Minhas caras, meus caros, Braga Neto, ministro da Defesa, pode fazer a cara feia que quiser, mas enquanto ocupar um cargo público, enquanto for ministro, deve sim satisfações aos civis, né? A nós, a sociedade como um todo, e muito especialmente aqueles que foram eleitos, porque tem mandato, que tem representação, e também aos órgãos do Congresso que cuidam da destinação do dinheiro público. Eu já chego lá, né? Vamos começar pela coisa que considero a mais importante no momento. A Comissão de Trabalho e de Administração e de Serviço Público da Câmara convocou o general a prestar esclarecimentos sobre aquela ameaça que chegou a Arthur Lira, presidente da Câmara, segundo a qual ou há voto impresso no ano que vem, ou então não haverá eleições. E a origem dessa ameaça foi justamente Braga Neto, conforme reportagem publicada pelo Estadão, e informação que eu também obtive, e isso, já disse aqui, minha única divergência com o Estadão, é que na apuração deles, o Arthur Lira teria ido ao Bolsonaro, que teria negado isso, e na minha apuração, o Bolsonaro disse, é isso mesmo. O intermediário dessa mensagem, Arthur Lira, foi ninguém menos do que Sino Nogueira, atual chefe da Casa Civil. Lembrando que nem Nogueira, nem Lira negaram o episódio, dizendo que preferem olhar para a frente. É muito provável que o general, indo à Câmara, negue que isso tenha acontecido, conforme ele já fez numa nota, mas lembrando que nesta nota ele fez a defesa do voto público e, como ele disse, auditável. Essa é uma picadetagem intelectual muito típica das pessoas que abraçam essa tese, como se o voto auditável fosse o voto impresso. Não, o voto verdadeiramente auditável é esse que temos, é o voto eletrônico, imune a fraude. O voto em papel, que é o que a gente tinha, aquele sim não era auditável, porque sujeito a toda sorte de falcatruas. Esse é o dado. Mas Braga Neto tem mais explicações a dar. Bruno Dantas, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Congresso que avalia também a destinação de dinheiro público, está cobrando explicações de Braga Neto e do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a destinação, prestem atenção, de recursos que deveriam ir para o combate à pandemia. O Ministério da Defesa, que hoje está com Braga Neto, recebeu em 2020 a bolada de 435,5 milhões para o combate à Covid-19. E aí, segundo o Ministério Público de Contas, que é o MP que atua junto ao TCU, desse dinheiro, 100 milhões foram usados em despesas médico-hospitalares dos hospitais militares. Ah, bom, só que esses hospitais militares tinham lá as vagas, por exemplo, de UTI para a Covid-19 e não atendiam as pessoas que não pertenciam às Forças Armadas e ficaram lá com vagas ociosas, não é? Quando esse dinheiro era para o combate à pandemia da população no seu conjunto, não para o combate à pandemia dos militares. Mas tem mais coisas. 6,2 milhões foram usados em manutenção. Olha, tem um trincado aqui no chão, vamos passar um cimento. Olha, tem um buraco ali no teto. E não para a Covid. Calma. 5,9 milhões para despesas com eletricidade, água, gás. Isso é Covid? Não. Isso não é combate à Covid. 1 milhão para uniforme. E até mesmo, olha que interessante, 25.500 reais para despesas de cudelaria. Ô, tio rei, o que é cudelaria? Cudelaria são aqueles apetrechos que servem a quem lida com cavalos. E todo esse dinheiro era para combater a Covid. Mas, houve uma dotação orçamentária extra de 63,74 bilhões para a saúde e efetivamente para o SUS chegaram 41,75 bilhões. E aí, Paulo Guedes, onde está o resto? Esses ministros têm de prestar satisfações. Essa gente odeia viver na democracia, né? Essa gente odeia explicar o que faz. E nós estamos aqui para cobrar deles. É isso aí.